Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a apresentação do nosso projeto interdisciplinar, desenvolvido pelos alunos Lucas Lopes, Mariana Dantas, Vinícius Dias e eu, Camila Andrade, alunos do sétimo semestre de Matemática. O nosso projeto multidisciplinar é a investigação e experimentação, traçando estratégias interdisciplinares dentro das aulas de Matemática e Física no Ensino Médio. Bom, o desenvolvimento desse projeto faz parte da nossa disciplina de Matemática Aplicada à Física 3, ministrada pelo professor Elifas, e o nosso grupo desenvolveu um experimento interdisciplinar entre Física e Matemática, atendendo às exigências da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Nosso projeto é basicamente uma sequência didática, que nós intitulamos de experimento de investigação sobre densidade e geometria espacial. O nosso público-alvo são alunos do primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio, e com essa sequência nós visamos desenvolver a habilidade abaixo, que trata de resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. É uma sequência que está dividida em três etapas, então nós previmos uma aula para cada uma delas, totalizando três aulas de 45 minutos. Para conseguir realizar a sequência, nós estipulamos algumas habilidades que devem fazer parte do repertório dos alunos. São habilidades de ensino fundamental, como essa sobre reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico, e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes, e essa outra habilidade que trata de resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente, cujo formato é o de um bloco retangular. Para dar início, nós temos alguns materiais que são necessários para o desenvolvimento dessa sequência, que são régua, barbante, balança de cozinha, materiais geométricos, que são os sólidos, e um tanque de água transparente, que deverá estar marcado com indicações do volume na forma fracionária. O experimento é uma investigação em grupo, onde será entregue aos alunos sólidos de formatos conhecidos, como cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro e cone, e junto deles a ficha representada abaixo, onde eles deverão fazer anotações dos sólidos que eles têm em mãos. Quantidade de faces, tipos de faces, o nome do sólido, cálculo de área, e é interessante relembrar junto dos alunos como que calcula o volume de um cubo, de um paralelepípedo, por exemplo. Então, os alunos vão calcular e anotar os volumes dos objetos que eles sabem com o auxílio somente de régua e barbante, utilizando suas próprias estratégias antes do experimento. Será colocado, então, o tanque de água transparente e graduado no centro da sala, com as medidas em frações de litros. Em seguida, será perguntado para os alunos, como podemos calcular o volume de sólidos sem dispor de materiais que convencionalmente utilizamos para medição? Em caso de nenhuma ideia surgir, o professor deverá explicar o procedimento na segunda etapa dessa sequência, onde o professor também mostrará um vídeo sobre o descobrimento de Arquimedes e tirar as dúvidas. Nós deixamos aqui um link com o vídeo que encontramos e achamos interessante. Será solicitado, então, que os alunos introduzam os objetos no tanque, um de cada vez, e façam anotações sobre o volume de água. O professor deve iniciar, então, uma discussão sobre a relação entre os volumes calculados pelos alunos e a medição na escala do tanque após a inserção do objeto. Então, a partir dessa informação, os alunos serão direcionados a concluir que eles podem, sim, descobrir o volume dos sólidos sem materiais de medição e anotar na sexta coluna da ficha o cálculo de volume obtido a partir dessa nova estratégia. Ainda nessa etapa, será pedido que os alunos escrevam uma síntese das descobertas que eles fizeram até aqui. Acreditamos que seja essencial para os alunos porque será esse o momento de reflexão e introjeção das experiências vividas até esse momento. Nessa terceira etapa, será discutido junto com os alunos o conceito de densidade e sua relação com o volume. É esperado que muitos dos alunos confundam o conceito de densidade com o volume. Então, o professor pode explorar o fato de os objetos afundarem no tanque de água estar associado à densidade, chegando na conclusão de que a densidade de uma substância ou de um corpo exprime a quantidade de matéria existente por unidade de volume, podendo ser calculado através da relação entre a massa e o volume por ele ocupado. Nessa terceira etapa, será discutido junto com os alunos o conceito de densidade e sua relação com o volume. É esperado que muitos dos alunos confundam o conceito de densidade com o volume. Então, o professor pode explorar o fato de os objetos afundarem no tanque de água estar associado com a densidade, chegando na conclusão de que a densidade de uma substância ou de um corpo exprime a quantidade de matéria existente por unidade de volume, podendo ser calculado através da relação entre a massa e o volume por ele ocupado. Em seguida, o professor trará a balança de cozinha, onde os alunos acrescentarão, na próxima coluna da fichinha, a massa em gramas de cada um dos sólidos que foram entregues ao seu grupo. E, após isso, então preencher a última coluna com a densidade de cada objeto. A gente espera que, por fim, nessa etapa, o aluno compreenda a diferença entre os dois conceitos. Para encerrar essa sequência, o professor pedirá para acrescentar, junto com o relatório da etapa anterior, uma resposta para a seguinte pergunta. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, por que alguns objetos afundam e outros não? Nesse momento, para ilustrar, o professor pode pegar um objeto que não afunda e colocar no tanque de água inicial. Será reservado um tempo para que os alunos realizem um experimento com as fichas das estações e as sínteses e conclusões que os alunos tiveram ao longo do experimento. Nessa parte, o professor deverá observar as definições de volume e densidade que os alunos escreverem, averiguando a efetiva aprendizagem das definições e avaliando se a proposta trouxe clareza e enriquecimento para a aprendizagem desses alunos. E é isso, gente. Esse é o nosso projeto. Muito obrigada pela atenção.